O Fular de Valpaços é o 138º produto alimentar a receber a proteção do sistema de qualificação da União Europeia, através da indicação geográfica protegida. Tratou-se de um processo longo e Emílcar Almeida, o presidente da Câmara Municipal de Valpaços, referiu a importância deste produto para a economia local. Bem como esta qualificação vai valorizar e promover os outros produtos que se utilizam na composição do Fular. Importava obter um selo de garantia, que as pessoas quando compram sabem aquilo que compram. E comprar Fular de Valpaços é diferente de qualquer outro Fular. Porque para além das carnes, para além da massa, que é diferente das demais, tem uma outra virtude. É que é acompanhada por um bom azeite, feito por um bom azeite, dope de Valpaços, como tal, considerado o segundo melhor azeite do mundo. Isto, naturalmente, é uma mais-valia para o produto final. Nós sabemos que todos os elementos que integram o Fular fazem jus para que o produto final possa, de facto, ser melhor. E, portanto, o nosso Fular é melhor também por essa razão. O Fular é tradicionalmente confeccionado na época da Páscoa. E com esta qualificação, o Fular de Valpaços recebe maior valorização e promoção, bem como a proteção em eventuais usurpações. E com esta qualificação, o Fular de Valpaços, 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 o Fular de Valpa